Oi, incríveis! Como eu posso fazer para realmente acessar as minhas próprias respostas que estão dentro de mim? Tem vários jeitos. O que eu mais gosto é o diário porque... é o seguinte, porque... Isso é difícil de adivinhar que é o que eu mais gosto. Mas é porque eu fiz tantos exercícios desses que você vai escrevendo muito, 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 que aí eu comecei a acessar as respostas naturalmente por isso. Porque quanto mais você escreve, e aquela escrita que você vai perguntando assim, o que mais, o que mais, o que mais, e vai desenterrando as coisas, começam a aparecer coisas que você nem sabia que estavam ali. Aí você começa a se treinar para acessar essas respostas. Você começa a perceber como é que elas vêm, onde elas estão fazendo esses exercícios. Outros exercícios também que eu gosto de fazer é fazer as perguntas antes de dormir e pedir as respostas em sonho, para você acordar e lembrar, me esforçar para lembrar e escrever o que veio, qualquer coisa que tiver. Às vezes vem só um flash. Quando você começa a escrever, você vai começando a acessar mais respostas, você vai começar a lembrar mais. Então, todo esse processo de escrita até, você pode simplesmente começar a perguntar assim, o que eu preciso saber agora? E começar a escrever e ir perguntando o que mais, o que mais. Então, você vai acessando essa parte. Outra é meditações guiadas, que eu gosto muito também, uso bastante. Se tiver alguma sugestão, alguma coisa que você faz que funciona bastante, compartilha aqui com a gente. Então tá, não esquece de curtir porque você curtiu. Até a próxima.